No topo do Morro do Mendanha, ainda dá pra ver que tem gente morando por aqui. Além de uma luz acesa, roupas penduradas em um varal improvisado. Um carro estacionado dentro de um barraco também improvisado. Aliás, tudo aqui foi feito assim, de qualquer jeito. De vez em quando, alguém aparece pra ver o que tá acontecendo. Um lugar sem as mínimas condições pra se morar. A gente não tem infraestrutura mínima aqui pra que as pessoas possam morar. E quando eu falo de infraestrutura, eu tô falando de água, de esgoto, de energia. Então, isso pode provocar acidentes, como acontece em outros estados e aqui pode acontecer também, né? No município de Goiânia. A Defesa Civil esteve no local, analisou a situação do Morro do Mendanha e constatou que a invasão altera o equilíbrio ecológico do morro e pode provocar deslizamentos de terra e erosões. Ali seria o topo de morro, local de recargo de lençol freado. rico em fauna e flora, uma paisagem única, né? De repente, aqui se transforma tudo e podemos, nesse momento, fazer no presente essas ações preventivas para se evitar danos maiores no futuro. A preocupação das autoridades não é de hoje. Em fevereiro do ano passado, após uma forte chuva, um deslizamento de terra deixou os moradores que vivem ao redor do morro assustados. E com medo, né? E agora? E agora, alguns mudaram, né? E a gente ficou meio apreensivo, né? Tudo já aconteceu, mas um pequeno deslizamento, mas assim, desse jeito, ainda não tinha acontecido, não. Esse ano assustou? Assustou. As imagens registradas na época são impressionantes. O motorista de um carro que passava pela região percebeu que era melhor não arriscar e deu ré no carro. Alguns moradores ficaram assustados e até deixaram suas casas. Na época, foi feita uma força-tarefa para realizar a poda e a remoção de árvores à beira do morro. Uma retroescavadeira foi usada para alinhar o barranco e dar sustentação e estabilidade ao solo. Desde então, uma parte do morro do Mendanha vem sendo monitorada pela Defesa Civil e pela Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. Esta semana, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente identificou os moradores e indiciou 14 pessoas por crimes ambientais. Mas, até agora, ninguém foi preso. Nós indiciamos essas pessoas pelo artigo 48 e 64 da Lei de Crimes Ambientais. Muita gente fala que a pena do artigo 48, que é impedir ou dificultar a regeneração natural, é pequena, mas não prescreve. É um crime permanente. Então, pessoas que moram em topos de morro, em encostas, às margens dos cursos d'águas, áreas brejosas, veridas, estão incidindo nesse crime. Eu espero, acima de tudo, que agora, com audiências aí de transação, Ministério Público, Poder Judiciário, possa buscar as melhores soluções e que possa, acima de tudo, deixar aquela área protegida. O inquérito concluído pela Polícia Civil segue agora para o Judiciário. Já o Ministério Público de Goiás explicou, por meio de nota, que caberá à promotoria responsável avaliar e definir as providências que serão tomadas em relação aos invasores. Mas, para o Corpo de Bombeiros, a desocupação do Morro do Mendanha precisa ser imediata, uma vez que o terreno é bastante inclinado e, neste período de chuvas intensas, fica instável e começa a ceder. Ela é um acidente geográfico com altitude aqui no município de Goiânia, 841 metros. E a retirada dessa vegetação, sim, vai facilitar muito a questão de deslizamento, a questão de queda de vegetação.